Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje, vou estar mostrando a vocês uma forma de como você pode estar organizando os ícones na barra de tarefa do celular de vocês, pessoal. E bom, eu vou estar testando aqui no Redmi A2 e vou estar mostrando o passo a passo para vocês de como você pode estar organizando esses ícones na barra de tarefa, certo? Então, sem muita enrolação, vamos para o vídeo. E, bom pessoal, para você estar organizando os ícones na barra de tarefa é bem simples. Você vai estar precisando apenas vir aqui, ó, vai estar descendo a barra de notificações. E vindo aqui, você já vai estar vindo aqui na tela da barra de tarefa, certo? Aqui você pode ver que tem alguns atalhos que já estão aparecendo aqui e alguns já estão até ativados. Mas caso você queira estar editando, digamos, a ordem na qual os aplicativos estão aparecendo aqui, é bem simples. Basta você estar clicando nesse lapisinho aqui abaixo que ele já vai estar fazendo a configuração. Aí, ó, como você pode ver, você pode organizar. Ó, você pode estar movendo aqui. Digamos que você queira estar alternando os ícones aqui acima. Você pode estar configurando a ordem que você deseja aí para estar colocando os ícones da barra de tarefa. E caso você tenha interesse, você pode estar vindo aqui abaixo e vendo que tem algumas opções que elas meio que podem estar sendo ativadas, né? Ou, no caso, adicionadas aqui na barra de tarefa. Como você pode ver, tem sete dessas que não estão adicionadas na barra de tarefa. Você pode estar vindo aqui, arrastando para cá a tal função. E aqui ele já vai estar aparecendo na barra de tarefa agora. Se eu voltar aqui e eu vim aí para a minha lateral, a opção já vai estar aparecendo aqui tranquilamente. Então, além de você estar organizando, você pode estar adicionando alguma dessas funções aqui na barra de tarefa de vocês, pessoal. E é bem simples de você estar manuseando isso. Como vocês podem ver, não existe nenhuma dificuldade. Rapidamente você vai estar conseguindo fazer isso aí. E, bom pessoal, o vídeo é basicamente esse. Será mais que eu vou estar mostrando mesmo como você pode estar aí organizando os ícones na barra de tarefa. Eu espero que vocês tenham compreendido e gostado. E é isso, pessoal. Valeu!